Mohamed Calon é considerado o melhor jogador de Serra Leoa de todos os tempos, teve grande passagem pela Internacional e passou por outras equipes do futebol europeu e do Oriente Médio. Só que surgiu um outro jogador de Serra Leoa que era para ser tão bom ou melhor que Mohamed Calon. Só que aconteceram vários percalços que essa joia acabou não brilhando. O que aconteceu? E tem tudo a ver com essa camisa pesada, só que você vai ter que ver o vídeo para saber quem é e o porquê que essa joia não brilhou. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo ao canal Fê Messias. Roda a vinheta e daqui a pouco eu estou chegando. Salve, salve galera! Bora fazer uma viagem pelas camisas de time. Com o itinerário final entre a Itália e Serra Leoa. Mas sem mais delongas e enrolações, bora falar da carreira do volante Rodney Stresser, nascido na Serra Leoa mesmo dia 33 de 1990. Esse volante começou a carreira lá do Calon FC, clube de Mohamed Calon, que é o maior jogador do país, com a qual eu já falei, e tem grandes ligações com os clubes do futebol da Itália. Então não foi nada difícil, vendo que o Stresser tinha muito potencial, de levar ele lá para o Milan para fazer testes. E ele foi muito bem lá no Milan. Aí o que aconteceu? Ele foi tão bem, tão bem, tão bem, que o povo já não considerava lá no Milan ele uma joia. E sim, uma realidade. Seu futebol já era comparado com o de André Apirgo e de Clarence Seedorf. Olha a moral que o cara tinha, hein? Só que, infelizmente, nesse meio termo, sofreu muitas lesões e quando subiu para o time profissional do Milan, o seu futebol já não era mais o mesmo. Mesmo o técnico da época, o Max Bimbena Alegre, sendo um grande entusiasta do seu futebol, acabou não dando nada bom para o Stresser no time principal do Milan. Então ele foi adquirindo vários empréstimos até que terminou o seu contrato e ele começou a colecionar camisas e histórias. Passou por outras equipes da Itália, passou pelo futebol português, pelo futebol finlandês e hoje ele roda as divisões inferiores do futebol italiano e hoje ele está jogando no FC Viterbo. E ele era tratado como joia na seleção nacional. Só que, infelizmente, depois de todas essas lesões, há alguns anos ele não vai ser chamado para o selecionado Serra Leonino. Mas ainda não acabou não, viu? Eu vou fazer uma pequena pausa, porque eu sei que você gostou dessas camisas que você está vendo, então a pausa é para isso. Eu vou deixar os frases, eu compro aí elas e mais algumas outras que eu já apareci no canal. E eu já volto. Estamos de volta. Agora vamos falar um pouquinho, umas curiosidades e características do Rodney Stresser. Rodney Stresser é um meia-destro, meia-volante, porque ele sabe jogar tanto de primeiro e segundo volante como meia-central. Tem uma excelente visão de jogo, trabalha muito bem a bola e tem um bom arremate de longe. Só que, infelizmente, pelas lesões, a sua carreira foi prejudicada. Agora vamos falar umas curiosidades da sua carreira, né? Quando ele estava no Milan, ele passou por algumas situações meio que inusitadas. Uma delas foi quando o Ibrahimovic um dia resolveu fazer uma brincadeira do nada, e ela simplesmente deu um chute nas costas dele. Ele não gostou nada da brincadeira, mas ele falou que, a partir dali, o Ibrahimovic era como se fosse um irmão mais velho para ele. E ele também, um jogador que ele é muito fã, tanto do futebol e tanto como pessoa, é o Clarence Seagorff, que eu já citei, que encerrou a carreira no meu fogão. Ele falou que o Clarence Seagorff é como se fosse um pai para ele, e de tantos bons conselhos que ele deu para o Rodney Stresser. Já sobre Ronaldinho Gaúcho, ele disse que foi o melhor jogador que ele viu jogar. Ele disse que nunca viu um jogador com tanta habilidade que nem Ronaldinho Gaúcho. Mas ainda não acabou. Eu vou fazer uma pequena pausa, deixar os flyers no spoiler do próximo vídeo, e no próximo bloco, vamos falar mais de Rodney Stresser e uma dica literária para você. Mais uma vez eu estou de volta. Vamos falar mais um pouquinho da carreira do Rodney Stresser. Rodney Stresser, como toda criança, como eu, talvez como vocês aí que estão vendo o vídeo, quem nunca jogou bola na rua? E o Rodney Stresser não foi diferente. Ele jogava bola pelas ruas lá de Freetown, onde ele nasceu lá em Serra Leoa. Só que a sua vida foi impactada como a de muitos Serra Leoninos. A maioria do povo Serra Leonino, em virtude da guerra civil que destroçou o país. E, em virtude disso, o Rodney Stresser teve a sua vida afetada, como eu falei, assim como muitos Serra Leoninos. E eu vou te recomendar uma leitura para você saber o que o Rodney Stresser passou com os efeitos dessa guerra. Esse livro aqui. Muito Longe de Casa, Memórias de um Menino Soldado, de Ismael B. Lançado aqui pela editora Ediouro. Independente da sua religião, viés político, esse livro dá uma visão bem clara do que a guerra civil fez lá com esse país. Como destroçou a vida de milhares de pessoas. E assim como o Rodney Stresser, muitas pessoas tiveram a sua vida afetada em virtude dessa guerra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mim, é como eu já falei no vídeo anterior. É muito legal falar de jogadores alternativos. Como eu falei no vídeo passado da história do Robertinho, o Rodney Stresser era um jogador que era para ter brilhado. Talvez era para ter feito muita história no Milan, mas não era para ser em virtude das suas lesões que ele teve na sua carreira. E em algum momento eu vou falar de outros jogadores africanos, como o próprio Mohamed Carvalho. Mas o próximo vídeo do canal é uma mirada de chave. Eu vou fazer uma seleção brasileira com jogadores do Bahia e do Vitória. Vem lá o que você vai fazer, hein? Eu te garanto que vai ficar bem legal essa seleção. Vai ficar uma seleção bem competitiva. E garanto mais uma coisa. O vídeo vai ser tão topzera que nem esse vídeo que eu fiz agora. Um abraço, fique com Deus. E tamo junto. Um abraço, fique com Deus.